Senhoras e senhores, meu bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja presente em todos vós. Que o dia de hoje seja um dia diferente, um dia de paz, um dia de realizações positiva e que a graça de Deus possa estar sempre vos acompanhando. Eu sou grato por estar aqui nesta missoura e pela sua audiência. Meu muito obrigado. Um abraço no coração de todos vós e que minhas orações cheguem aos ouvidos de Deus para derramar sobre vós muitas bênçãos e muita graça. Queridos irmãos, você também pode interagir conosco pelos canais sociais, o YouTube e o Facebook. Basta somente digitar. Rádio Grande FM estará conosco. Muito obrigado. Leio para nós de Paulo, a Carta aos Romanos, no capítulo 3, 8 e 10. Não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, queridos irmãos, quando a gente deve e não paga, o que acontece? A gente está usurpando, tirando o que é do outro. Não é agradável aos olhos de Deus. Então, muitas vezes a gente fica até um pouco nervoso com uma palavra, especialmente Paulo. Uma palavra rígida, mais profunda no seu íntimo. Ela traz uma demonstração de quem ama e não quer o sofrimento nosso. Pensa bem, você passar numa rua onde você beba e não tem sossego, porque todo mundo apontando para você. Olha lá, aquele lá é um safado, não paga. Isso denigre a imagem de Deus em nós. É essa advertência, é o zelo que Paulo tem pela nossa reputação, pela nossa vida. Enfim, pelo ser humano que somos, imagem e semelhança de Deus. Então, acolhemos a palavra dele com mais carinho. E na intenção de que ele nos ajude, Deus nos ajude a cumpri-la, a não ficar devendo. É óbvio, fazer os compromissos de acordo com o seu orçamento não ultrapassa para que você não venha ser prejudicado. É fabuloso, é fantástico você seguir. Eu me preocupo, aliás, eu me alegro muito em perceber que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se preocupou no todo do homem, em tudo. detalhes impressionantes. Hoje, ele fala para nós a respeito de dever, que eu não posso estar devendo para todo mundo. Não, eu devo fazer um orçamento, uma programação do meu saldo, do meu soldo, para que eu gasto dentro dos meus limites. E assim, não vou sofrer nenhuma decepção, nenhuma vergonha, não vou passar por nenhum vexame. Rougamos a Deus, irmãos e irmãs, para que Deus, na sua bondade finita, nos dê a graça de entender a proposta de Deus. Acreditar mais nele e confiar nele e viver segundo ele e conquistar definitivamente o que é mais precioso para nós, a vida eterna no paraíso. De onde nós saímos, de onde nunca era para termos saído, a não ser os primeiros homens enganados pela sedução do inimigo. Que Deus conforte nossos corações, nos alegra por seguir os passos de Jesus Cristo. Mesmo carregando nossa cruz, mesmo as intempéries do mundo, nada disso possa afastar-nos do amor de Deus. Que ele esteja no coração de todos vocês. E que através dele desça sobre vós muitas bênçãos, muitas realizações positivas e que vá alegrar os vossos corações. Muito obrigado, fique com Deus e o próprio Deus os abençoe. Bom dia a todos.